Assim como a madeira alimenta o fogo financeiro, os chineses também acreditam que os grãos representam essa prosperidade. Então ele representa a comida, ele é a comida. Então ele representa uma pessoa próspera. Pode ser grão de arroz, grão de aveia, grão de feijão, grão de milho. Tudo que é grão, aqueles grãos, você pode montar um pote bem bonito e colocar eles à exposição ali perto na sua cozinha. Isso vai estar ativando a prosperidade dela. Deixar as comidas à vista, ter um armário às vezes aberto com vários potes de grãos. Isso vai estar mostrando a tua prosperidade. Vai estar mostrando a tua prosperidade pro mundo e vai estar ativando essas energias, as energias da abundância. Mostrando que você é uma pessoa abundante e se você é abundante, você só vai atrair mais disso pra você. Você vai estar vibrando nesse padrão e você atrai aquilo que você vibra. Então mostre realmente essa abundância. Coloca esses potinhos de grãos, eles vão estar atraindo muita energia de prosperidade pra sua cozinha e, consequentemente, pra sua casa também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho